Fala rapaziada que assistiu meu canal por aqui, Marcos Kroes e mais um vídeo trazendo mais um vídeo super legal aqui no canal então dando continuidade aqui na segunda parte do vídeo eu consegui comprar a bomba, a bomba original da Bosch então vou mostrar pra vocês aqui essa aqui foi a bomba que eu comprei eu tinha a opção de procurar na internet, até procurei mas aí pra entregar ia demorar um pouquinho mais e eu não ia conseguir gravar esse vídeo tão rápido assim pra vocês então eu comprei a bomba, daqui o valor dela aqui vou mostrar pra vocês aqui não sei se estão conseguindo ver aqui ela estava R$188,00, paguei a vista R$170,00 na internet eu achei ela aí de R$150,00, R$160,00 mas aí ia acabar demorando um pouquinho, então eu preferi comprar logo aqui então o que que vem aqui no kit da bomba? vamos abrir aqui ele vem um manualzinho aqui mostrando todas as orientações como montar tá em espanhol e tá em português também e aqui aqui ó, e aqui vem a bomba, tá vendo? bomba original, ela vem com a mangueira mangueira que eu tinha comentado com vocês por isso que eu cortei aquela outra que estava bastante ressecada vem com pré-filtro tem com uma borrachinha aqui também só que a gente não vai precisar disso aqui a gente vai ter que tirar isso aqui vou mostrar pra vocês aqui lá vem dois chicotes caso o seu esteja danificado você precise trocar o meu não é necessidade de trocar vocês troquem, tá? ele vem com dois tipos de de conectores tá vendo? e tem esse aqui também, ó porque ela é tipo uma bomba universal, né? ela serve pra vários tipos de carro então tem alguns carros que tem uns conectores diferentes então, primeiro a necessidade de trocar e aqui, ó ela vem uma borrachinha de vedação que alguns carros ela pega aqui, ó ela pega aqui assim o nosso não vai ter necessidade de colocar essa borracha tá? porque se eu colocar essa borracha aqui ela não encaixa aqui direito, ó então não vai ser necessário a gente usar essa borracha vou mostrar pra vocês aqui e aqui vem as as presilhazinhas pra gente poder poder prender aqui na na mangueira tem uma menor e uma maior então, beleza então eu vou começar a montagem da bomba aqui vocês vão acompanhar aí passo a passo pra gente botar lá no carro pra ver como é que vai ficar se vai funcionar ou não se realmente o problema será só a bomba mesmo tá aqui todos os componentes da bomba que eu desmontei né? e vamos lá essa borracha aqui a gente não vai precisar tem alguns carros que realmente deixa eu ver se tá dando pra vocês verem tem algumas borrachas tem alguns carros que realmente precisa utilizar esse aqui o nosso a gente não vai precisar então vou colocar ele aqui esse filtro, essa borracha aqui também a gente não vai precisar usar pelo menos no meu, tá? observe aí se o teu tá direitinho tá direitinho nosso a gente vai usar esse aqui original dele ainda esse filtro aqui também pré-filtro na verdade a gente não vai precisar usar se você forçar ele aqui ele sai tá vendo? então a gente não vai precisar usar isso aqui também vou colocar aqui de lado e a gente vai montar dessa forma aqui toma muito cuidado aí quando vocês desmontarem pra ver se não perder essas borrachas aqui ó essas borrachas aqui de vedação tem que tá muito bem vedado trabalha sob pressão então não pode ter nenhum nada frouxo aí pra não dar a entrada de ar pra não perder a pressão tem essa borrachinha aqui também de dentro ó tá vendo? essa borrachinha aqui cuidado para não perder também coloca na posição certa tá? essa aqui é a bomba antiga tá vendo? igual igual totalmente igual toma cuidado quando for comprar essa bomba porque eu cheguei até a gravar começar a gravar um vídeo que eu comprei uma paralela da marca Weber vou até mostrar pra vocês aqui o comecinho do vídeo e ela tem esse diâmetro aqui ó esse diâmetro aqui um pouco maior do que a original se eu não me engano essa aqui tem 30 30 milímetros e essa a outra que eu comprei tinha 31 ou era 32 e ela não passava aqui de jeito nenhum ela chegava aqui assim ó forçava pra um lado pro outro ou seja não dava então tem que ser a original tem que ter as mesmas especificação então eu comprei pelo número de série aqui ó não sei se vai dar pra vocês verem como aí tá vendo? esse número de série aqui 0 58 454 essa numeração aí então eu comprei pela sua mesma numeração essa aqui é a outra ó então comprou pela mesma referência não tem erro vai dar tudo certo então vamos lá vamos começar a montar a bomba chega de enrolação primeiro ó vou montar ela aqui então rapaziada consegui colocar essa presilhazinha aqui ó me deu um pouquinho de trabalho mas eu coloquei ela ela não tava passando o que que vocês vão fazer? vamos colocar ela aqui vamos amassar ela aqui ó eu amassei ela com uma torquês tá vendo? peguei nessa partezinha aqui ó e amassei ela aqui pra dentro dando maior aperto e então essa parte tem que ficar faceada ó tá vendo? eu amassei e joguei ela aqui pra dentro ó beleza? vamos continuar aqui a montagem então eu acabei de colocar essas travazinhas aqui ó tá? deu um pouquinho de trabalho tive que pressionar bastante aqui ó vocês vão forçar aqui tá? cuidado pra não forçar aqui se vocês forçar aqui vocês vão acabar quebrando então vocês vão forçar aqui ó se for o caso pode apoiar ela no chão que ela apoia esses quatro esses três suporte aqui e não vai encostar aqui mas fazer bastante força me deu bastante trabalho tá? tive que parar o vídeo aqui e pressionar aqui e pressionar bastante pra poder prender essa parte aqui então continuando a montagem aqui essa mangueira aqui ó tem que ficar tudo aqui pra dentro do copo porque essa parte aqui vai encaixar aqui por cima ó então eu preciso dobrar ela nesse formato aqui ó pra me poder encaixar se eu colocar somente ela assim né? ela vai dar um trabalhinho aí pra poder depois colocar esse copo aqui essa parte de cima então eu vou enrolar ela dessa forma tá? eu vou colocar ela assim então agora eu venho com essa parte aqui vou prender vou prender ela aqui ó ok? bom, acabei de colocar a mangueira aqui eu tive que dar uma aquecidazinha nela aqui porque ela é bem dura né? eu não tava conseguindo colocar então você vai aquecer ela bem de leve tá? no fogo vai rodando ela pra ela não queimar só de um lado e depois que ela estiver um pouco mole você vai encaixar ela aqui ó tá vendo? encaixou aqui eu vou dar uma volta assim ó pra que eu possa encaixar o copo beleza? vou botar a mola aqui agora não esquece de colocar a mola a mola não tem posição tá? ela é igual dos dois lados então qualquer lado que você colocar aí não tem posição então rapaziada eu ameacei né? só colocar o copo aqui porque a gente vai colocar os cabos elétricos conexões elétricas aqui aqui então só ameacei colocar o copo tá? não esquece de colocar a mola e agora a gente vai colocar a boia colocar a boia juntamente com a parte elétrica então pra evitar de encaixar o copo todo ô Maurício pra gente evitar de pra depois que encaixar tudo não ter dificuldade pra poder encaixar aqui os cabos de alimentação bom então esse aqui é o o cabo aqui da da bomba bom, já encaixei aqui a boia agora eu vou encaixar aqui os cabos de alimentação não tem como errar já tem os encaixes certinho vou passar esse cabo aqui pra cá veja se tá bem encaixado, tá? pra não ter mau contato então tá tudo certinho aqui encaixar esse outro aqui pronto, bem encaixado tá? pronto então a bomba tá montada agora eu vou terminar de encaixar esse copo aqui você pode forçar aqui até travar ó, travou o que que acontece esse pino aqui ele tem uma travinha aqui embaixo né? uma uma partinha bem mais ondulada então é ele que encaixa ali embaixo não sei se dá pra ver ali acho que não vai dar pra ver não ele fica aqui embaixo aqui, ó então, gente eu já montei a bomba tá vendo? a bomba tá montada tá vendo? dá uma conferida vê se não tá faltando alguma coisa vê se a posição dela tá certa tá? se os cabos estão bem conectados e... agora a gente vai montar ela lá no carro e vai fazer um teste nela tá ok? então agora a gente vai colocar a bomba agora aqui no local eu tô gravando esse vídeo aqui com o carro fechado porque tá chovendo não sei se dá pra vocês verem aí tá chovendo e... preciso terminar esse vídeo aqui pra vocês então a bomba tá aqui agora a gente vai colocar ela aqui no local conforme havia mostrado pra vocês aí tinha colocado um plástico é pra evitar que a gasolina evapore tira com muito cuidado pra não cair sujeira dentro gente, muito cuidado com essa borrachinha aqui, ó muito cuidado com ela se não ser demole ela cair ali dentro vai ser difícil de tirar vai sujar tudo aí então o ideal é que vocês coloquem logo ela aqui coloquem logo ela aqui na... na boia vou colocá-la aqui só um minuto já coloquei ela aqui no lugar vou colocar aqui e agora a gente vai colocar com muito cuidado com a boia tá? ela tem uma direção aqui, ó tá vendo essa direçãozinha? você vai colocar ela nessa setinha aqui, ó um pouquinho sujo aqui vai colocar ela na direção dessa seta aqui, ó coloca ela meio de lado assim pra boia encaixar ali pronto, ó rodar ela aqui na direção eu vou encaixar ela aqui com as duas mãos já mostro pra vocês acabei de botar a boia aqui, a bomba aqui no lugar coloquei a tampa tá? vou dar mais um aperto aqui lembrando que eu não tenho aquela pecinha de encaixar aqui pra poder travar ela totalmente então eu vou bater nessas pontas aqui com muito cuidado pra não cortar vou bater com uma talhadeirazinha e um martelo assim dando um aperto legal essas mangueirinhas aqui, gente não tem erro tá vendo a posição delas? é meio assim não tem como botar o contrário, ó fica um pouco difícil de encaixar se você tiver dúvida você vem aqui assim, ó deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, ó acho que não vai dar pra ver não não vai dar pra ver não mas aqui ela tem aqui, ó acho que dá pra ver sim um S aqui, ó um S de saída né? e aqui vai ter um R um R acho que não vai dar pra ver não um R de retorno então mangueira preta saída saída da do tanque lá pra frente esse aqui é o retorno que retorna aqui pro tanque ó encaixei aqui encaixei aqui então vou dar mais um aperto aqui agora vou botar alimentação e a gente vai fazer um teste pra ver se o carro vai funcionar ou não beleza? galera, só uma observação rapidinho muito importante quando vocês tirarem isso aqui eu acho que eu já até falei mas vou falar de novo porque isso aqui é muito importante cara quando vocês tirarem isso aqui coloca essa tampa de volta bota uma sacola ali e bota essa tampa de volta pra quê? pra não deformar a boca do tanque cara, porque se deformar essa boca você não vai conseguir encaixar essa tampa vai ficar aberta pode derramar a gasolina pode provocar um acidente tá? o carro pode pegar fogo aí porque trabalha aqui com tensão e corrente elétrica então muito cuidado, cara tem relatos aí de alguns amigos meus que eles não conseguiram colocar essa tampa de volta eles tiveram que trocar o tanque o que acontece? calor, carro fechado, combustível e então acaba deformando realmente a boca então tome muito cuidado, beleza? então vamos lá galera vamos fazer o teste aí eu tô com muita fé que vai vai funcionar ó liguei parece que já escutei o barulho da bomba de combustível ali é vamos fazer um teste aqui pra ver se vai dar tudo certo o marcador de combustível aqui ó tá funcionando ou seja, é sinal que alimentou a bomba tá? e tá funcionando tá vendo? tá quase aqui na reserva aqui ó pra vocês verem então vamos dar a partida no carro pra ver se vai funcionar calma aí que tá alimentando o sistema tá tá dando pressão ó aí galera então pegou no estalo viu né? começou dando pressão aí pra poder alimentar o sistema ó meu carro funcionando ó então resolvido mais um problema aí resolvido se você tiver alguma dúvida se você tiver alguma sugestão comentário deixa aqui embaixo aqui beleza? ó o carro chega a estar atinindo ó ó maravilha Deus é fiel beleza gente? se inscreve no canal aí curte compartilha compartilha com seus amigos né? pra que esse vídeo possa ter uma relevância aí maior pra que mais pessoas possam ver e ajudar mais pessoas aí esse aqui é o canal Marcos Cross se você não é inscrito ainda se inscreve no canal um forte abraço fique com Deus fui! abone 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 Obrigado.